eu recebi minha PCP tá da Elite totalmente em perfeito estado tá ainda veio vários chubinhos de brinde vários chubinhos de brinde que vem junto com ela veio mais aqui esses outros acessórios tá aí eu aproveitei e pus a manuleta tá uma da Tasco mais uma lanterna tem um laser aí eu comprei ela tá com cano de 18 milímetros e de 24 tá é perfeita perfeita já deve ter um estilo nela só tô esperando chegar aqui meu é mais um alguns acessórios para mim poder começar a brincar com ela direitinho aqui para mim brincar com ela direitinho e me adaptar um pouco com ela